Logo em seguida, iremos visualizar a tabela da nova camada, contendo os campos originários da camada onde houve a transformação, o dissolvo. Podemos ver agora que cada registro, ou seja, cada polígono, corresponde a uma zona do município de Maringá. Agora, deixaremos ativa apenas a camada de Subdist, e logo após, iremos adicionar no diretório Cidade, colocando para todos os formatos de arquivo, uma planilha Excel com o nome de StatSubdist. Esta planilha contém informações quantitativas referentes a informações por subdistrito. Quando abrimos a tabela, podemos ver que há um campo-chave, que é o nome do subdistrito, e quantitativos domiciliares e de pessoas. Vamos acessar agora o menu Vetor, e analisar a ferramenta de, usando a ferramenta de estatística, os campos quantitativos da planilha em formato Excel. Podemos ver que a quantidade de domicílio nos mostra, tanto em descritivo, numérico, quanto em histograma, informações referentes ao município por subdistrito. Logo após, iremos acessar a janela de propriedades da planilha, E, em seguida, nós iremos fazer uma ligação, usando as informações da planilha de estatística, com os campos-chaves nome subdistrito, a camada de subdistrito. Clicamos em OK, e podemos perceber que, agora, a camada de subdistrito possui as informações originais, e mais, as informações oriundas da planilha de estatística subdistrito.